O esporte na minha vida sempre foi como superação. Ele é um ótimo professor. É o meu orgulho de ter ele formado hoje. Sabe aquele aluno que chega e fica lá no cantinho da sua aula e que não consegue interagir? Aquele é especial pra mim. Realizou o seu sonho hoje da aula. Foi assim que eu sempre pedi a Deus. E professor, eu queria dizer como aluno que eu tenho orgulho de ter o seu como professor. Mas não somente como professor, mas também como amigo. Então hoje eu posso falar pra você que eu sou realizado com esporte. Desculpa o que ele fala do Rogério, eu fico um pouco emocionado. Do jeito que vocês agradecem por ter eu como professor, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui na Escola do Pensar. Hoje eu consigo passar muito mais tempo com minha família. O que você sonha em ser na sua vida? E a sua homenagem é toda pra você, que fez valer os seus sonhos, né? Acredita sempre no seu sonho. Sempre. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL